Mas isso é roda cultural, Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Strike! Isso é roda cultural, Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Strike! Ei, 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 ei! Aí, aí! Eu faço meu freestyle, que parece um lacta, sou ele o magnata, só que naturalmente eu sou magma Entendeu o trancadilho, né mano? O bagulho tá tranquilo mano e eu tô sempre soberano Você, mano, logo, bochila... Tranquilidade, mano! Eu vou chegando na batida, logo a mochila, seu Vicente, escreveu a decorada no caderno, depois guarda na tua mente. Aí, tá tudo isso que eu quero, fazer meu cristal e tá tranquilo, o amor do Rio de Janeiro. Aí, meu marulhão, papo, aqui é verinho de coba, mulher muito sério, só na teu carro, porque meu mar aqui não é dialeto. Eu faço meu cristal e tá tranquilo, e ele não é incerto, ele também não é certo, aqui não é incerto, cai no puto de ilusões de cara aqui no concreto. Ai, ai, ai. E aí, calma aí. Aí, parceira, você tá aqui, que é a parada, cai de cara no concreto, no máximo que você é o dono de palha. Cê entendeu? Porque você é um retardado Cê quer arrimar braba, mano, deixa que eu faça Você falou várias paradas que eu não compreendi Eu, mano, tá ligado que eu sou MC Você falou de magno e competente Só que, infelizmente, mano, o seu vucão tá aí em modo durmente Tá apagado há muito tempo, mano, tá iludido Sinceramente, na batalha, tu tá imprindo aí, parceiro Você falou que a mochila era feia Tranquilidade, irmão, eu vou atacando a tua Vem aí, namorar o parceiro, tudo bem Você não tem, é foda, eu errei, mano Cê tá ligado, errei comigo, mano Espirrou ele, espirrou Você tá ligado, irmão, que eu vou cheirando, parceiro no legado Você é muito fraco, você é muito ruim Já pode admitir, vai para mano, você perder assim Segundo round, MC Magreta Mais 40 segundos juntos Vem, vem, mata a hora, mata a hora Vem, vem, vem Aí, aí, aí É porque nessa batalha eu tô tranquilo Eu é muito magrinho, cabelo igual palito de churrasquinho É foda, mas não Você tem que entender Sinceramente, mano, você vai aqui a morrer, mano Olha só, parceiro, o que eu faço Sinceramente, eu vou mexendo aqui todo desembaraço Meu mano, olha só que eu não chego no praço Você não consegue, mano, porque eu não tenho pro passo Não conta rima, porque você não tem E eu chego na tua cara e falo que tu nunca manda bem E você não me ganha em perante a mim É por isso que na batalha, mano, eu falo que você é ruim Vai ser o seu fim, meu mano, olha só Porque no cristalinho, mano, você vai ficar lá pior Irmão, você é muito fraco de mito Mano, você sabe que teu cristalinho tá na crise E por que, parceiro, eu vou chegando nessa situação Se seu cristalinho tá na crise, eu sou a sua revolução Vou entrar com o nele na tua mente, pato, fica bom Depois eu vou te mentir, maluco, que você tem o dom Direito de resposta, segundo round MKS Joga a mão, joga a mão Morou de palha, você falou, mano, timuro de palha Pra você ver como é que eu vou te matar na resposta na batalha Eu faço o meu freestyle bem assim De palha é o caralho, vagabundo Eu sou o muro de Berlim Chupa Caralho, meu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu mano, eu tô fazendo agora Faz igual, bagulho é sério Aqui você é o bosta Ai, sinceramente, mano, eu faço uma contra-proposta Ai, meu mano, eu te dou uma proposta Para que eu falo a bosta, vagabundo E agora eu soco nas costas Ai, você não entende nada, coisa Na teologia, na batida, mano Essa porra é minha vida Eu faço um vagabundo E tu tá no prefácio Eu faço lá quando é difícil O que você acha que é fácil? Não, não, mano Bagulho é sério, tá tranquilo Aqui o cotidiano, não é fácil Eu tenho o conteúdo O que eu sei fazer hoje em dia, mano Eu apromei com muito estudo Chupa essa manga aí, mano MKS, Magrat, Magrat E aí